Olá pessoal aí que acompanha o canal do Zucalu do Cádua, hoje eu vim apresentar para vocês aqui é mais um relógio e mais uma vez é um relógio suíço de marca bem consagrada no mundo da relogiaria suíça um relógio de grande tradição uma marca que surgiu em 1888 já no mercado há 129 anos isso não é para qualquer marca né diante de tanta concorrência hoje no mercado mas essa roame tá aí firme no mercado e com cada relógio cada um mais bonito do que o outro como eu disse é uma é uma marca chamada roame coffee swissland né vamos aqui abrir essa embalagem não tem mais nada aqui por fora que posso mostrar ok é você por aqui é É uma caixa com uma bonita apresentação. Aqui está o modelo do relógio, é o Hammer 210.633SRGM3. É um relógio bem diferente daqueles que eu apresento aqui no canal. Vocês sabem que eu sou apaixonado por relógio com pulseira de couro. A maioria dos meus unbox de relógio é quase todos pulseira de couro. Esse, para variar, é um relógio com pulseira de aço. Vamos ver o que tem aqui. Aqui é o certificado de garantia internacional, que é de dois anos. Tem vários idiomas, não sei se tem em português, mas deve ter. Aqui está o telefone, o endereço. E não tem mais nada. É um relógio, como eu disse, com pulseira de aço. Esse relógio me chamou muita atenção pela sua beleza e pelo seu excelente acabamento. Vamos tirar essa película para a gente poder ver o relógio com mais detalhes. Como eu falo em todos os meus unbox de relógio, eu compro o relógio é para mim. Não é para venda, nem nada. É para o meu uso. Gosto de experimentar marcas novas. Eu creio, não tenho certeza, que o meu canal do Youtube é o único que tenha apresentado bastante marcas diferentes. Quase toda semana, tenho postado vídeos de relógios de marcas jamais apresentadas no Youtube. Pronto pessoal, já terminei de tirar a película que estava em volta da pulseira e do dial. Para a gente poder ver o relógio com mais detalhes. Como vocês podem ver, é um relógio muito bonito, mas muito bonito mesmo. Eu não sou muito fã, como eu acabei de falar agora há pouco, de relógio com pulseira de aço. Mas esse, sinceramente, é fora de série. Esse contraste, essa pulseira com duas cores, o aço polido com esse ouro rosê, deixou o relógio muito elegante. Olha o detalhe dessa linda pulseira. É um relógio de movimento mecânico automático. Olha aqui. O fecho assinado com o nome da marca, Homer. É o fecho deploy, né? Aqui, o dial, que é um marrom um pouco escuro, né? Escrito em cima, próximo ao ponteiro das 12 horas, Homer, 1888. É Seroc. É Seroc. Automatic, 10 ATM, que é 100 metros. Embaixo, é escrito, nas 6 horas, Swiss Mad. Esse vidro é em safira. O tamanho da caixa, de ponta a ponta, sem contar a coroa, eu nunca conto a coroa também. Gente, sempre quando eu falo a medida, é sempre sem a coroa. É 42 milímetros. Na posição das 3 horas, tem aqui o calendário da data e tem uma lupazinha, para ampliar. O ponteiro de segundo é muito bonito, com essa ponta vermelhinha na ponta. É fácil de identificar onde o mesmo está. A caixa tem essa ponta em ouro rosê, né? Nas bordas, junto com o vidro. A altura da caixa é 11 milímetros. A largura da pulseira é 19 milímetros. A coroa tem o símbolo, o logo da marca, né? O R de Homer, como vocês podem observar. É um relógio muito brilhoso. Um excelente... Um excelente acabamento, gente. Eu estou mesmo de boca aberta. Como esse relógio é lindo. Superou muito mesmo a minha expectativa. Ele é muito mais bonito pessoalmente. Olha que brilho espetacular. Esse aço polido. Agora vamos dar uma olhada no... No fundo, que é transparente. Vou abrir aqui mais a pulseira, para a gente ver melhor. O vidro também é em safira. Deixa a câmera focar um pouco. Exato. Em safira. Como vocês podem observar. Suíça e Madre. Searok. Esse movimento aí... É o movimento suíço. O ETA. 28... 24. O rotor... É autografado. Com esse rolamento no meio. Eu gosto do relógio sinceramente com esse tipo de rolamento. E depois está ali o modelo. Que é o 210... É... 633. Logo em volta aí da caixa. Esse movimento ETA. É muito bonito. Eu gosto desse tipo de movimento. Com 25 rubis. O fundo é em rosca. E aqui está por baixo da pulseira. Também por baixo tem um ótimo acabamento. Aqui também por baixo tem um ótimo acabamento. Escrito também 10 ATM. O relógio sinceramente é espetacular. Aqui o modelo. Código de barra. Home of Switzerland. Pois é gente. Eu agora vou... Fazer como eu faço em todos os meus Unbox. É... Colocar ele no pulso. Vou tirar aqui o meu... Hamilton. Que está ali em minha playlist. Tem o Unbox que eu fiz em minha playlist. Tem mais de 30 relógios em minha playlist. Pois é gente. Já toquei ele aqui no pulso. Como já era de esperar ele... Essa pulseira tem que fazer aqui um... Um apertozinho nela. Ela vem grande justamente para que ele tenha um pulso maior do que o meu. E aqui... Depois tenho que tirar aqui alguns gombos para ela ficar a medida do meu pulso. Confesso que é um relógio muito bonito. Deixa uma boa apresentação no pulso. Um relógio com boa apresentação. Não é muito pesado. Ele pesa 186 gramas. E é isso ai gente. É... Obrigado. Por assistir o vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.